Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz Na sua luzinha verde azulada, que iluminava minha janela Do almofadinha lá da calçada, paleta branca, calça apertada Do meu boquê, do diabolo, me dá foguinho, vai pro vizinho De pular corda e brinca de roda, de Benjamin, de alguns chiquinho Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz Do bonde aberto, do carvoeiro, do vassoureiro com seu fregão Da vovózinha muito branquinha, fazendo roscas, sequilhos e pão Da garoinha fria fininha, escorregando pela vidraça Do sabogueiro grande e cheiroso, prado que tal da rua da graça Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz Minha São Paulo, calma e serena, quero a pequena, mas grande demais Agora cresceu, mas tudo morreu, lampião de gás, que saudade me traz Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz Minha São Paulo, calma e serena, quero a pequena, mas grande demais Agora cresceu, mas tudo morreu, lampião de gás, que saudade me traz Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz